Hum, fala galera! Hoje é clima de amor no ar! Vamos conhecer 10 gays e lésbicas famosos com seus namorados, maridos, esposas, coisa de muito amor envolvido. Fala galera! Vamos começar o giro por Fabiano Augusto. Muita gente conhece ele apenas dos comerciais das Casas Bahia, mas ele é um super ator, super conhecido. Ele é namorado do Dan Nakagawa, que é diretor de teatro. Eles moram em São Paulo, são super queridos nas redes sociais. Fabiano é um cara pra seguir no Instagram, cheio de lutas sociais, é um cara super amado por todos e claro, pelo Dan. A gente fica torcendo por muitos anos de vida pra eles. Vamos então pra um ex-galã da TV Globo, da TV Record, Leonardo Vieira. Ele que sim, todo mundo sabe, muita mulher desejou ter o rapaz, quem sabe na sua vida, não só na sua cama. Mas o Leonardo Vieira, lá em 2014, 2013, muita gente começou a desconfiar que ele tinha um relacionamento sério. Esse relacionamento ele assumiu, bom tempo depois, hoje está casado com o Leonardo Fonseca, morando em Portugal. Deputados e deputadas, que nos devolvam os nossos direitos. Que nos ouçam, que nos enxerguem e que não façam nada além da obrigação de vocês, que é de fazer leis que protejam toda a população brasileira. Somos brasileiros. Obrigada. E aí, gostou do beijo? Ela, Malu Versosa, e ela também, Daniela Mercury. A Daniela Mercury, todo mundo sabe, rainha do Axé, foi casada por duas vezes com um homem, mas em 2013 se casou pela terceira vez com a sua jornalista preferida, Malu Versosa. E elas já se casaram algumas vezes. Não só no Brasil, como em Portugal, já se casaram até em cima do trio elétrico. A rainha do Axé está com muito amor para dar e vender. Mais um casal chegando. E aí, Agatha. O que é, Matheus? É, eu só queria dizer que eu te amo. Obrigada. Mas eu te amo muito. Nesse caso, muito obrigada. Hum, muita gente não sabe, mas o Rodrigo Santana, humorista do Zorro, da TV Globo, de vários programas, do Plim Plim, é casado com o Júnior Figueiredo, que é roteirista do Multishow. Eles são casados mesmo. Oficialmente, a coisa é bem séria e já planejam aumentar a família. Ô, Marraia, presta atenção. Não fica assim, cara. A sede é crime, vamos processar. Quem vai processar? Quem processa é rico, pode fazer uma coisa. E aí, é amor no ar, chegando mais um casal, que também oficializou a união. Ana Vilela casou com sua ex-fã, ou fã pra sempre, Amanda. Elas se casaram em 2018, elas eram fãs, ou são ainda, do Luan e Santana, se conheceram nessa época, e aí rolou paquera, rolou namoro, e hoje são casadas. Olha aí as imagens do casamento. Felicidades pra esse casal, que tá sempre brilhando nas redes sociais, elas estão sempre juntinhas, demonstrando muito amor e cumplicidade. Vamos pra um casal onde as duas são lindas e atrizes maravilhosas. Alice Braga, que dispensa apresentações brasileiras, famosa no mundo inteiro, e a também atriz Bianca Comparato, que trabalhou na Globo e faz a série 3% na Netflix. Elas não assumiram nada, mas a imprensa assumiu e disse que elas estão passando a quarentena juntas lá nos Estados Unidos. Sucesso e muito amor. Sucesso também pra Leilani Neuwar, que é atriz global, muita gente conhece, Bom Dia Brasil, Globo News. Ela, em 2018, 2019, acabou assumindo um relacionamento com Isabela Belenzane, que é diretora da TV Globo. Isso mesmo. Ficou tudo ali em casa. A Leilani foi casada 21 anos, com homem, tem família, tem neto, mas ela diz que a Isabela é o grande amor de sua vida. Sucesso e muito amor pras duas. E agora, uma das mais famosas atrizes brasileiras e belas de todos os tempos, Camila Pitanga, que assumiu em 2019, que já namorava há mais de um ano a artista plástica Beatriz Coelho. Elas estão juntas há quase dois anos e muita gente sabe que tem muita beleza envolvida nessa história. Elas estão sempre juntas e a Camila continua competente, continua maravilhosa. Muito sucesso, muito amor pras duas. Mais um na lista é um casal que já tá junto, olha, há quase 20 anos. Luiz Fernando Guimarães e Adriano Medeiros. Eles estão juntos desde 2004 e, em 2019, oficializaram a união mais uma vez. Isso mesmo. Se estão juntos, é porque o amor tá reinando no ar e tem sim que confirmar várias vezes esse relacionamento. Sucesso pra o casal. Pra encerrar o vídeo de hoje, um casal super querido de muita gente. Ele de Minha Mãe é uma peça, um, dois e três, o Paulo Gustavo, o ator, e o seu marido, o Tales Bretas. Eles já estão casados desde 2018, mas há um bom tempo eles eram vistos juntos, sempre como grandes namorados, agora com seus filhinhos, distribuindo muito sorriso, muito alegria, não só no Rio de Janeiro, não só no Moodshow, como no cinema. Felicidade pra todos os casais. E aí, faltou alguém nessa lista? Deixe seu recado, curte, comenta, compartilha, fala o que você quiser, o que vale aqui é o amor. Então curte nossas páginas, se inscreve, que eu vou te contar ainda mais. Bloco social. Tchau, tchau.